Quem foi que disse que a favela não poderia sonhar Sonho de moleque longe de se alcançar Fruto do suor hoje podemos desfrutar Pois a minha fé nunca deixou a desejar Pois a minha fé nunca deixou a desejar O tempo passa, o mundo gira, é uma bola Os menor ralé hoje desfila de meiota E as vagabunda agora querem jogar xoxota É só um pente, tchau, rale e vai embora É só um pente, tchau, rale e vai embora Incrivelmente vejam como as coisas mudam Contenera na dor de soa, assunto pras puta É que os menor da favela embaçou Deus abençoou, é a verdade tão escuta O tempo passa, o mundo gira, é uma bola Os menor ralé hoje desfila de meiota E as vagabunda agora querem jogar xoxota É só um pente, tchau, rale e vai embora É só um pente, tchau, rale e vai embora Incrivelmente vejam como as coisas mudam Contenera na dor de soa, assunto pras puta É que os menor da favela embaçou Deus abençoou, é a verdade tão escuta É o DJ Fê Quem foi que disse que a favela não poderia sonhar? Sonho de moleque longe de se alcançar Foi tudo suor, hoje podemos desfrutar Pois a minha fé nunca deixou a desejar Pois a minha fé nunca deixou a desejar O tempo passa, o mundo gira, é uma bola Os menor ralé hoje desfila de meiota E as vagabunda agora querem jogar xoxota É só um pente, tchau, rale e vai embora É só um pente, tchau, rale e vai embora Incrivelmente vejam como as coisas mudam Contenera na dor de soa, assunto pras puta É que os menor da favela embaçou Deus abençoou, é a verdade tão escuta O tempo passa, o mundo gira, é uma bola Os menor ralé hoje desfila de meiota E as vagabunda agora querem jogar xoxota É só um pente, tchau, rale e vai embora É só um pente, tchau, rale e vai embora Incrivelmente vejam como as coisas mudam Contenera na dor de soa, assunto pras puta É que os menor da favela embaçou Deus abençoou, é a verdade tão escuta É o DJ Fê